Foi a portas fechadas em uma das salas da CIB que aconteceu a reunião convocada pelo Ministério Público Federal em Barretos para debater os problemas relacionados ao Conjunto Habitacional Dr. Luiz Espina. Foram convocados secretários municipais, representantes das Polícias Civil e Militar, do Posto de Bombeiros e da Caixa Federal. Diante dos muitos problemas do conjunto, o Ministério Público determinou que as autoridades locais apresentem dois projetos, um no campo da segurança e outro no campo social, para melhorar a qualidade de vida daquela população. Combinou-se que num prazo de 40 dias, os projetos devem ser concluídos e apresentados. Bom, basicamente a reunião foi para unir esforços de vários órgãos municipais, estaduais, no sentido principalmente de estar melhorando a qualidade de vida dos moradores do condomínio Luiz Espina. Basicamente a reunião era focada nisso, melhoria da qualidade, com essa junção de esforços de vários órgãos. Existe um problema com relação à segurança naquele condomínio? Sim, desde o início, desde problemas estruturais, envolvendo até a própria construtora dos condomínios, desde os problemas estruturais, até a área social, partindo para a área social, e que logicamente reflete na questão de segurança pública. Então, é um problema a segurança pública, por isso que a gente está participando junto com todos os órgãos e pretendemos estar fazendo o possível para estar melhorando a segurança naquele bairro. O Ministério Público marcou para o dia 5 de setembro a próxima reunião. É uma realidade que é pertinente em todo o nosso território nacional, então a gente tem que ver sempre com bons olhos toda a demanda que o município nosso de Barretos tem. Então, não é um caso específico para lá. Todos os condomínios hoje, os empreendimentos imobiliários financiados pelo Ministério da Cidadania, é colocado que tem que ser elaborado um projeto social voltado à população que vai estar lá. O mesmo se encontra que a gente vai estar fomentando, o projeto já está em fase final, que é o do Lê da Amêndola, que vai ser provavelmente inaugurado e entregue aos municípios no futuro bem próximo.